Engraçado que as pessoas... É, mas eles não são daqui não, né? Tipo, não, eles são daqui, entendeu? E quando a gente toca em Praia do Foch, mas é de onde? Salvador? Salvador mesmo? Tipo, Salvador mesmo? Tipo, vocês fazem isso lá em Salvador? Não, a gente não só faz Salvador, fazem Vitória da Conquista, fazem Itaberaba, fazem Itabuna, fazem... sei lá mais aonde, entendeu? Mas é essa informação que a mídia passa, né? Baiano tem que ser capoeirista, axé, entendeu? Exato. Mãozinha pra cima e... Mãozinha pra cima e só... E sai do chão. E sai do chão. Pagode axé aqui, que a galera acha que a gente só ouve pagode axé.